Bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Lucas Smith e hoje eu vou trazer uma lista aqui pra vocês com alguns atores de séries que, mano, já foram presos. Será que você já sabia de algum dos casos dessa lista? Se você souber de algum que eu falar, deixa aqui nos comentários já pra eu saber. E, antes de começar o vídeo, só preciso avisar que tem alguns assuntos meio pesados aqui, como pedofilia, estupro, morte, assassinato, tráfico de drogas. Então, se algum desses assuntos é um gatilho pra você que te traz algum sentimento ou lembrança ruim, fecha esse vídeo. Se você quiser só deixar seu like aqui, mas fecha, vai ver um vídeo um pouco mais legal, mais interessante, porque são assuntos um pouco pesados que pode trazer à tona sentimentos meio ruins pra algumas pessoas que já passaram ou que se sentem desconfortáveis com esses assuntos. Tá? Então fica aqui o aviso pra vocês antes de eu começar esse vídeo. E aí, nessa lista aqui, eu vou apresentar pra vocês seis atores, acho que são todos homens, não, na verdade, tem uma mulher, que cometeram algum tipo de crime ou que foram acusados de algum tipo de crime e foram presos. Literalmente foram pra cadeia e tem uma ficha criminal, tem antecedentes criminais. E o primeiro da lista que eu trago aqui pra vocês é o Tim Allen. Talvez por nome, eu pelo menos por nome não reconheci, mas é esse cara aqui. Esse rosto você já viu em algum lugar, né? Só que dessa lista aqui, ele é o único que cometeu um crime antes de se tornar famoso. Pelo menos dessa lista aqui que eu vou comentar pra vocês. Lá em 1978, ele foi preso por tráfico de drogas. Ele foi preso, se eu não me engano, no aeroporto e ele tinha 650 gramas de cocaína com ele. E 650 gramas já é considerado tráfico, né? Porque ninguém consome 650 gramas de cocaína. Eu acho, né? Porque eu não sei, não usei cocaína? Não faço ideia, mas deve ser considerável, porque é quase um quilo, é mais de meio quilo de cocaína. Não deve ser pouca coisa. E aí ele foi preso e tinha risco de ser condenado à prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Pelo medo que ele ficou, ele não queria ficar preso o resto da vida dele. Ele fez um acordo lá com a polícia, acho que com a FBI, não tenho certeza, pra dedurar alguns outros traficantes, algumas pessoas que eram procuradas pela polícia por tráfico de drogas também. E assim ele conseguiria reduzir a pena dele e foi exatamente o que ele fez. Ele dedurou algumas pessoas e diminuiu a pena dele pra apenas 2 anos e 4 meses, ou seja, 28 meses. Então ele ficou todo esse período na prisão. Só que quando ele saiu, ele era uma pessoa comum, ele não era um artista. Mas ele não conseguiu mais arrumar emprego, porque é ex-presidiário, é meio complicado, principalmente naquela época. Ele ficou 2 anos e pouco, 1980, década de 80 aí. E aí uma fuga que ele encontrou foi começar a fazer stand-up, fazer show de stand-up, de piada. E aí foi dando certo, foi dando certo e foi dando tão certo que ele conseguiu chegar na TV. E na década de 90, no comecinho ali, em 1991, ele foi escalado pra protagonizar a série chamada Home Improvement. Que aqui no Brasil tem as traduções de Arrumando Confusão e Gente Pra Frente. Eu particularmente nunca ouvi falar desses nomes, mas é um ator conhecido, né? Ele fez vários filmes depois dessa série, né? Ele fez várias séries, vários outros filmes também. E hoje em dia é um puta artista milionário e tal. E esse passado acabou ficando literalmente pra trás. Agora a segunda pessoa aqui dessa lista que eu vou trazer pra vocês é a única mulher daqui da lista, que é a Wynonna Ryder. Eu já falei um pouco sobre esse caso aqui no canal em um outro vídeo. A Wynonna Ryder, ela ficou muito famosa na década de 90. Ela fez vários filmes, né? O Edward, Mãos de Cisoura. Fez muitos filmes famosos. Era estrela. Era aquele dia de Hollywood. Só que isso acabou mexendo muito com o psicológico dela. Ela se envolveu em várias confusões, vários problemas e polêmicas. E em 2001, ela foi presa porque foi pega em flagrante roubando várias bolsas e peças de roupa em uma loja lá nos Estados Unidos. Isso tem filmagem desse roubo que ela fez. E aí ela foi condenada a 36 meses de prisão condicional. E ela teve que pagar também 480 horas de serviço comunitário como adicional de tudo isso que ela fez, como a pena dela. Além de devolver todas as peças que ela roubou, começar a fazer terapia pra tratar a cleptomania que ela tinha, porque se tornou uma doença, ela tava com mania de roubar. E ainda teve que pagar uma multa de 3.700 dólares pro dono da loja. E essa terapia talvez tenha sido realmente muito boa pra ela, porque tudo isso foi envolvido num caso de depressão que ela tinha. Tudo isso faz parte dessa depressão que ela teve nessa época. Inclusive, eu comentei um pouquinho mais sobre isso nessa outra lista que eu fiz aqui de 5 atores de séries que já falaram abertamente que tem ou tiveram depressão. A Wynonna Ryder é uma dessas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse caso, o link tá aqui no card. E aí depois desse caso, ela começou a se tratar um pouquinho melhor, foi melhorando psicologicamente. Mas mesmo assim, ela foi fazendo pequenos papéis, tipo A Herança de Mr. Deeds, pequenos papéis e filmes não tão ricos de bilheteria assim. Até que finalmente nessa década que já estamos, ela conseguiu o papel do elenco principal ali de Stranger Things, como a Joyce Byers, mãe do Will, que desapareceu lá na primeira temporada e sensacional nesse papel. E agora o terceiro caso aqui que eu trago pra vocês é um outro nome muito conhecido em séries e filmes, que é o Anthony Anderson, que é esse cara aqui. Ele foi preso em 2004, já tem um certo tempo também, sobre a acusação de abuso sexual de uma figurante de um filme que ele tava filmando lá em 2004. Ela era uma atriz figurante, tinha um papel bem melhor do que o dele, só que ela acusou ele de ter abusado sexualmente dela. E ela fez essa acusação alegando que ele tirava fotos dela nua e tocava no corpo dela sem que ela permitisse. E aí o Anthony Anderson acabou sendo preso em 2004 ainda, durante essas filmagens, mas pagou a fiança de 20 mil dólares pra poder responder esse processo em liberdade. Só que durante o processo, o juiz nem chegou a fazer o julgamento, porque ele disse que o caso era inacreditável e inverossímil, seja lá o que isso significa. E aí a acusação acabou sendo retirada. O filme que ele tava gravando, que é O Ritmo de um Sonho, foi lançado normalmente em 2005 e isso acabou não abalando tanto a carreira dele assim. Porque depois de todo esse problema, depois que tudo foi resolvido do jeito que foi ali, em 2007 ele chegou a fazer Os Infiltrados, que é um filme do Martin Scorsese, que é um puto diretor de Hollywood. E aí em 2008, até 2010, ele ficou na série Lay Order. E em 2014 ele iniciou protagonizando a série Blackish, fazendo o personagem Drew Johnson. Agora a questão é, será que realmente foi acusação falsa da mulher? Ou será que ele realmente fez isso? Principalmente há muitos anos. Hoje em dia ainda tem muitas mulheres que se acusam, mas que são desacreditadas por advogados e por um monte de pessoas machistas que ainda denigram a imagem da mulher, mesmo ela sendo a vítima. E aí acabam culpando ela. Imagine há quase 20 anos atrás. Então é um pouco complicado, não dá pra saber de fato se aconteceu ou não. Mas, acho que não tiveram provas o suficiente e acabaram arquivando o caso. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu vou ficar nem a favor nem contra o ator, porque não tem como eu saber, eu não tava lá. Mas enfim, isso foi o que o juiz decidiu na época. O quarto da lista aqui, aí agora já começam a ficar as histórias um pouco mais pesadas, tá? Então já vou alertando vocês sobre isso. O quarto dessa lista é o Bill Cosby. O Bill Cosby aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Pelo menos eu ouço pouquíssimas pessoas falando sobre ele. Mas nos Estados Unidos ele é um ícone, ou pelo menos era um ícone da comédia principalmente. Porque lá na década de 80 e 90 ele protagonizou um show de comédia chamado The Cosby Show, que ele fazia o personagem Cliff Huxtable. Mas isso foi lá na década de 80 e 90 e até poucos anos atrás ele continuava colhendo frutos de tudo que ele criou naquela época. Principalmente depois que começou a estourar vários casos de abuso sexual e tal. Começou a estourar várias denúncias sobre ele também. E aí ele foi preso há pouco tempo atrás, principalmente sobre um caso de uma jovem de 17 anos que fez uma acusação sobre ele, falando que ele drogou ela, deixou ela inconsciente, para que pudesse estuprá-lo. E aparentemente isso foi comprovado porque ele foi condenado de 3 a 10 anos de prisão e está hoje na prisão estadual lá nos Estados Unidos. E a defesa está recorrendo sobre isso, pedindo prisão domiciliar, fala que ele já é um senhor didático, ele já tem 81 anos, ele está quase cego, tem vários problemas de saúde, mas o juiz falou que não vai liberar, porque ninguém está acima da lei, então independente de quem ele seja, ele vai pagar pelo que ele fez, o que eu achei uma atitude muito foda do juiz. E aí por causa dessa acusação, que deu certo, que ele foi condenado e tal, que foi comprovado tudo isso, várias outras denúncias estão sendo investigadas tudo de novo e ele tem mais de 60 denúncias de abuso sexual, principalmente entre a década de 60 e os anos 2000. E essa mulher que denunciou ele é Andrea Constance, ela tinha 17 anos na época e ela era funcionária de uma universidade que ele estava estudando na época. Ou seja, ele estuprou uma menor de idade. Então assim, foi um negócio que estourou muito, principalmente nos Estados Unidos, por ele ser ídolo lá e tal, isso repercutiu muito negativo para ele, óbvio, ainda bem que repercutiu negativo, e ele está pagando por tudo isso agora. E esperamos que ele continue pagando por todos os outros crimes, independente da idade que ele está. Talvez, eu acho que não tanto assim, mas talvez isso traga um pouquinho de paz para as pessoas que passaram por tudo isso. O quinto nome da lista que eu trago para vocês, talvez tenha sido parte da sua infância, da sua adolescência, se você tiver mais ou menos a minha idade, que é o Ricardo Medina Jr. Ninguém menos do que o Cole Evans, o Ranger Vermelho de Power Rangers Força Animal. E o caso dele, assim, é bem grave, porque ele foi acusado e sentenciado por assassinato. Esse caso aconteceu em 2015, mano, faz quatro anos atrás, e ele estava numa discussão com um amigo dele que morava com ele, era um colega de apartamento, e eles estavam discutindo muito feio por causa da namorada deles dois, não ficou muito claro isso. Mas era por causa de uma menina que estava lá também no apartamento na hora, eles começaram a discutir muito feio, e o Ricardo Medina Jr. tinha uma espada de samurai em casa. Ele pegou essa espada e esfaqueou. Não sei se com espada também é esfaquear, mas ele perfurou o amigo dele com a espada samurai várias vezes. Ele estava bem puto mesmo, só que na hora ele percebeu a merda que ele fez, ele ligou para a emergência, ligou para o 911, que é o número da ambulância nos Estados Unidos, tentaram socorrer o amigo dele, mas não deu certo, ele ficou o tempo todo lá esperando a ambulância chegar, e o amigo dele veio a falecer, não teve jeito, ele se entregou para a polícia, ele se declarou culpado, mas a defesa dele, os advogados ali conseguiram que ele respondesse o processo todo em liberdade, mesmo ele tendo assumido a culpa. E aí esse processo durou uns dois anos mais ou menos, e em 2007 ele foi de fato declarado culpado, foi preso e pegou a pena máxima de seis anos. Eu não entendi muito bem, porque mano, é um homicídio, por mais que tenha sido briga, ele tenha feito acordo, ele tenha se entregado e tal, mas só seis anos? Será que a família do cara que morreu, que é o Josh Sutter, inclusive esqueci de citar o nome dele, será que a família deles em seis anos vai estar bem, vai ter superado essa morte? Eu acho que a pena tinha que ser pelo menos aí uns 40 anos, ou mais, sei lá, não sei, nunca passei por isso, espero nunca passar. Mas eu acho que seis anos foi muito, muito pouco, saiu muito barato, ou seja, isso foi em 2017, ele já cumpriu dois, daqui quatro anos ele já está livre de novo. Enfim, é muito complicada essa situação, mas assassinato, né, da forma que foi, o que é uma pena, né, porque ele foi herói de muita gente aí na infância, na adolescência, fazendo Power Rangers, que quem nunca assistiu pelo menos uma versão dos Power Rangers, que atira a primeira pedra. E por último, talvez um dos casos mais pesados aqui, se bem que o do Bill Cosgrove também foi bem pesado, mas eu deixei esse por último, que é o mais pesado, que envolve pedofilia e suicídio. Tá, então se tem, você tem um gatilho com isso, e chegou até aqui, por favor, tome cuidado, tá, fico alerta pra vocês. E o caso aqui que estourou muito, que ficou muito famoso, que talvez você já até tenha ouvido falar, é do Mark Selling, que fazia o punk lá em Glee. Ele fez todos os anos, eu acho, ele até a metade de Glee ali, até a terceira, quarta temporada, ele participou do elenco principal, depois ele só voltou fazendo algumas participações. E depois que acabou a série, que ela acabou em 2015, naquele mesmo ano, ele foi acusado de pedofilia, pela ex-namorada dele. E aí a polícia foi atrás, pegou o computador dele, e achou milhares de fotos e vídeos de pornografia infantil. Inclusive, adultos forçando crianças a fazer algumas coisas, enfim, foi um negócio muito pesado. E aí ele admitiu a culpa de tudo isso, foi a julgamento, tava sendo julgado e tal, e ia ser condenado, e ele tava esperando apenas a sentença, pra saber quanto tempo que ele ficaria preso. Mas enquanto ele esperava tudo isso, ele pagou uma fiança de 100 mil dólares, pra que pudesse responder em liberdade. Então ele ficou solto durante todo esse processo. Só que quando tava chegando perto do julgamento, da sentença, de quanto tempo ele ficaria preso, que foi em 2018, ia ser no comecinho, acho que em fevereiro, março, ali ia sair a sentença dele, mas em janeiro de 2018, pouco mais de um mês antes desse julgamento dele, ele se suicidou. Tudo indicava que ele ia pegar uma pena ali de 4 a 7 anos, mais ou menos, só que aí o corpo dele foi encontrado em um rio, se eu não me engano, e aí foi feita a autópsia lá e tudo mais, e foi identificado que ele morreu por asfixia, e que foi realmente suicídio. Então não se sabe se ele entrou em depressão, se ele tinha depressão, se foi um modo que ele encontrou de fugir de tudo isso, se ele se sentiu muito envergonhado, se foi culpa, não dá muito bem para saber o que aconteceu de fato com ele, mas enfim, ele acabou chegando a esse ponto, e aí todos os que sofreram com isso, todas as vítimas que sofreram com alguma coisa que ele fez, com os vídeos, fotos, que eu acho que não foi ele que fez, não ficou muito especificado, talvez ele tenha só baixado, mas enfim, ele talvez tenha ferido algumas pessoas com essas atitudes dele, e algumas dessas vítimas iam ser indenizadas, mas agora que ele se suicidou, que ele faleceu, as vítimas acabaram por não ser indenizadas. E aí eu não sei como é que fica o sentimento dessas pessoas, se dá um sentimento de alívio pelo agressor que você teve na sua infância ter morrido, não dá para saber o que passa na cabeça e no coração de calma dessas pessoas, mas esse foi o desfecho dessa história, ele se suicidou, muitos amigos que acreditavam na recuperação dele, ficaram bem abalados, fizeram várias homenagens para ele na internet, e as vítimas acabaram ficando sem amparo, sem nenhum tipo de indenização, não que uma quantia de dinheiro seja o ideal para essas pessoas, que vai resolver todos os problemas, mas talvez seria uma pequena ajuda que eles já não vão ter mais. Mas esse foi o desfecho do ator Mark Sellen, que é bem recente, aconteceu no ano passado. Então esses foram os seis atores de séries que foram presos, desde muito tempo até hoje, e claro, tem vários outros casos, inclusive tem um ator, esqueci o nome dele agora, mas o que faz o Corey, lá do Corey na Casa Branca, e de Visões de Raven, era o irmão da Raven, ele foi acusado essa semana, de ter enviado fotos e vídeos dele, pelado para uma criança, para uma pessoa menor de idade, para uma menina, no caso uma menina menor de idade, que ele tinha contato, tinha contato com a família, então é um processo que está rolando a acusação ainda, por isso que eu não coloquei ele nesse vídeo, então ele ainda não foi preso, mas enfim, são vários casos que acontecem, infelizmente, e só espero que as vítimas consigam se recuperar de tudo isso, e que possamos ter voz, para denunciar essas pessoas cada vez mais, para que o número desses acontecimentos diminua, para que elas se sintam intimidadas a não fazer nunca mais, porque sabem que mais cedo ou mais tarde vão ser pegos, principalmente aí, como exemplo, o caso do Bill Cosby, que fez as coisas lá na década de 60 até os anos 2000, e hoje está sendo julgado, e está se lascando muito, ainda bem. E qual desses casos que você já sabia, qual desses que você não sabia, qual desses que te espantou mais, qual desses que te deixou com mais nojo, deixa aqui nos comentários para eu saber, não esquece de curtir o vídeo se você tiver gostado, se você gosta desses vídeos de lista, eu vou deixar uma playlist aqui, que tem outras listas bem legais para você poder ir lá assistir, não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com todo mundo por aí, para que eles saibam também dessas histórias, e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, valeu!